Oi, sou Leila Terezinha Pereira dos Santos, do Paulo Azassu, dedico esse trabalho à minha irmã, que teve todas as complicações de diabetes possíveis, e sou orientada pelo professor Dianey para a professora Priscila, e meu tema vai ser diabetes mellitus. Ela é considerada uma epidemia mundial, ela tem, se destaca pela mortalidade e morbidade dos mais velhos. É considerada um dos grandes problemas da saúde pública, e por elevado custo humano, social e econômico. Tem os dados da Federação Internacional do Diabetes, diz que 537 milhões de pessoas do mundo têm diabetes. O Brasil está no quinto lugar em incidência de diabetes no mundo, e em primeiro na América do Sul. Quer dizer, 1 em cada 9 pessoas têm diabetes entre 20 e 79 anos. É uma doença silenciosa, que leva a sérios outros problemas no indivíduo, como infarto do miocárdio, nefropatia, neuropatia diabética periférica, que você pode ter que cortar os pés, os dedos. Retinopatia, que afeta os olhos, acidentes vasculares cerebrais, muitas infecções. Os efeitos da velhice, os mais naturais, uma perda muscular, a hipertensão, a hiperglicemia, o colesterol alto, a redução de funcionabilidade de vários órgãos, contribuem para o maior favorecimento dessa doença, para essa idade. São poucos os indivíduos que têm persistência de tratamento, já que requer mudanças de comportamento, e isso costuma ser difícil. A dieta, por exemplo, traz sacrifícios, já que o mecanismo de falta de glicose e excesso de insulina, faz com que o indivíduo entre naquele ciclo vicioso, fome e força de vontade. Por isso, é importante que se consiga manter uma alimentação saudável, uma circunferência abdominal e pesos adequados já na pré-diabetes, ou desde pequenininho, já acostumar uma criança desde pequeno. É necessário que haja mais informações veiculadas nos meios de comunicação, para se tornar um assunto habitual, como foi da pandemia. Todo mundo sabia sobre IgG, IgM, todas essas coisas, todo mundo já sabia. Também o tratamento seja melhor esclarecido entre o corpo de enfermagem, para os familiares, para os grupos de apoio ao paciente. E você tem que pensar que também as pessoas têm vários tipos de funções de conhecimento e de doenças, ou funcionalidade. Precisava ter uma abordagem mais ampliada das questões com a equipe cuidadora, como medicamento, facilidade de acesso, ingestão delas. Bom, outro ponto ideal, outro ponto de atenção é essa população, de forma a ajudá-la na inclusão e organização do esquema terapêutico, para que com um tratamento consciente, vise principalmente a manutenção da estabilização e valores alvo da hemoglobina glicada, da glicose. E é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada.